Moçada, presta atenção que eu vou falar pra você agora Prestou atenção? Você aí que tem déficit de atenção Escuta aqui, olha aqui pra mim Meus amigos, eu não sei o que aconteceu com o Anderson Ele acordou virado no Jiraya Me mandou umas mensagens loucas, era 4 e pouco da manhã E falou o seguinte O site todo do Kamalesma vai estar 10 pila hoje Eu não sei se ele visitou o Papai Noel ontem Eu não sei se é o clima de Natal Eu não sei se ele foi naquelas palestras de coach Disseram que ele tem que ser caridoso Não sei o que aconteceu Eu só sei que o site Kamalesma está todo a 10 reais Você vai lá, vai ter Crazy Movie 10 reais Ser Real 10 reais Alibug 10 reais Qualquer coisa do site vai estar 10 reais Dos produtos de isca da Kamalesma Tem outro produto lá também que vai estar Mas isso você vai ver lá no site, beleza? Mas como que vai funcionar? Você vai ter que ir lá no site Kamalesma.com Vai fazer seu cadastrinho, vou mostrar pra você E você vai usar o cupom de desconto Kamalesma Beleza? Mas Felipe, eu sou capial, eu sou do mato Não sei usar computador, não sei usar o site Vem cá que eu vou te ajudar Vem aqui que eu vou te ensinar Aí, tu que é capial que não sabe mexer em computador O pai vai te ensinar aqui Você vem aqui, site Kamalesma.com Você vai vir aqui em comprar Beleza? Chegou aqui em comprar Tem todos os produtos aqui Separado por item Ou tem toda a lista Tudo aqui Tá vendo que tá 20 pila? É porque tá sem o cupom Aí foi lá pro carrinho aqui Tá vendo? Adicionei aqui Beleza, botei dois itens aqui Exibir carrinho Pessoal, lembrando que tem que ser pelo menos 200 reais em compra 200 reais no preço cheio, tá? Depois vai ter o desconto Presta atenção, ó Vamos lá Vamos dizer que eu coloquei aqui, ó Vou colocar pra dar 200 pila aqui Atualizou, ó 240 pila, beleza? Escolhi aqui, ó 5 Allian Bug Dark e 7 Allian Bug Limão Só por exemplo Tá vendo que tá 20 reais aqui, ó Mas isso aqui, você vai vir aqui, ó E vai colocar o cupom de desconto Camalesma Utilizar cupom Tá vendo aqui, ó Desconto de 120 reais Ou seja, ficou a 10 reais cada cartela Beleza? Simples, fácil E rápido E digo mais pra vocês, hein Aproveite, compre pro seu filho Pra sua filha Pro seu marido Você que quer ter isca soft na caixa Aproveita 10 pila que deu uma louca no Anderson Camalesma Eu não sei o que aconteceu com esse homem Valeu Tchau Obrigado